Tu és digno, Senhor, e nós rendemos louvores a Ti, porque o Senhor é o nosso Salvador. Foi o Senhor que nos tirou, Senhor Deus, do lamaçal de pecados, nos tirou da morte e nos trouxe à vida. Estamos aqui, Senhor Deus, nessa noite para Te adorar e também para ouvir, Senhor Deus, a Tua voz. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de termos livre acesso a Ti e podermos, Senhor Deus, expressar através dessas canções toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e Te pedimos que o Senhor fale conosco nesse momento. E é no nome precioso de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Obrigado. Queria dar boas-vindas a você que está aqui, se você está nos visitando, como o pastor Eduardo falou no início, Domingo Dia das Mães, alguns que têm a sua família, a sua mamãe em outra cidade, outros que... a mãe mora aqui no Rio mesmo, mas o almoço acaba se tornando jantar também, emendando com o jantar. Mas a gente agradece a Deus pela vida de cada um que veio e a gente gostaria de expressar o nosso contentamento, a nossa alegria por você estar aqui. Hoje a gente começa uma nova série de mensagens e essa série de mensagens tem como título Lições do Mestre, uma série de mensagens nas parábolas de Jesus. E as parábolas eram histórias que o Senhor Jesus contava. Talvez você já tenha escutado sobre elas, você provavelmente, se você é um cristão, conhece algumas, pelo menos algumas dessas parábolas. E, geralmente, você escuta que parábolas eram histórias contadas por Jesus para trazer à realidade, de forma prática, uma realidade espiritual. Para exemplificar de forma prática uma realidade espiritual. E, de fato, essa era uma das finalidades das parábolas. Ilustrar uma realidade espiritual, trazer essa realidade para a compreensão dos seus ouvintes. Jesus fazia isso regularmente na sua comunicação, não só nas parábolas, mas com pequenas ilustrações. Diante de pescadores, ele falava sobre a realidade da pesca, com pessoas que viviam em um sistema onde a agricultura, por exemplo, predominava como atividade econômica, ele falava sobre plantação. O Senhor Jesus usava elementos do cotidiano para facilitar o entendimento dos seus ouvintes. Jesus era alguém que contextualizava bastante a sua mensagem. E as parábolas, em alguns momentos, tinham essa finalidade de contextualizar a comunicação. Essa era uma das formas de Jesus se comunicar. Ele usava histórias. Às vezes, histórias que ele inventava para criar uma ilustração, ou até mesmo poderiam ser histórias fruto do seu cotidiano, de situações que ele presenciou pessoalmente. Mas a parábola não tinha somente esse objetivo. Porque, em alguns episódios, nós vemos essas histórias que Jesus contava cumprindo um papel quase que ao contrário desse papel que eu citei anteriormente. Se, em alguns momentos, elas vinham para facilitar, em outros, como, por exemplo, em Mateus 13, versículo 10 ao 15, nós vemos Jesus, de alguma forma, trazendo histórias que confundiam o entendimento de alguns. As parábolas, elas esclareciam a verdade para aqueles que eram crentes, ao passo que para outros que rejeitavam a Cristo e não davam ouvidos ao Evangelho, as parábolas tinham um efeito contrário no entendimento da verdade. As metáforas presentes nas parábolas, nessa situação, escondiam verdades para aqueles que não desejavam procurar o real significado daquilo que Jesus estava tentando ensinar. E Jesus, ele contou muitas parábolas. Então, os ensinos de Jesus, a partir dessas histórias, elas tinham um propósito duplo. Em algumas situações, escondiam as verdades aos incrédulos e aos infiéis. E, em outras situações, elas facilitavam o entendimento dos ouvintes ali presentes. Quando Jesus usava a parábola para esconder alguma realidade para os incrédulos, ele fazia isso em situações onde ele queria transmitir uma mensagem específica para os crentes, mas, em uma plateia diversa, ele usava esse artifício, sabendo que somente aqueles que discerniam as coisas espirituais iriam compreender realmente o que ele estava querendo dizer. Nessa série, o nosso objetivo é refletir, a partir de algumas, e não de todas, pelo menos nesse mês, parábolas que Jesus contou. E hoje nós falaremos sobre uma parábola contada por Jesus, uma parábola sobre contrastes. Essa parábola nós encontramos lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19. Lucas 16, a partir do versículo 19, até o versículo 31. É a parábola do rico e do mendigo. Em algumas traduções vai estar a parábola do rico e de Lázaro. Vamos nos colocar de pé? Reverência à palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim, Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhes as feridas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida. Enquanto Lázaro só teve males, agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E, além de tudo, há um grande abismo entre nós e você deste modo que os que querem passar daqui até você não podem, nem os de lá para cá. Então, o rico disse, Pai, peço que mande Lázaro a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, Pai Abraão, se você, dentre os mortos, for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Essa é a palavra de Deus para nós. Você pode se assentar. Essa é uma daquelas parábolas que Jesus cria uma história para trazer uma realidade espiritual aos seus ouvintes. Jesus não está narrando um fato que estava acontecendo, mas está criando uma história para facilitar o entendimento dos seus ouvintes a respeito da eternidade. Essa história fala de contrastes de um homem muito rico e de um homem muito pobre. Alguém que estava em um extremo da pirâmide social e o outro que estava na outra ponta. Interessante observarmos que a gente saiu de uma série falando sobre a relação entre o cristão e o dinheiro e a gente vê Jesus aqui repudiando o uso, a idolatria às riquezas. O rico não foi condenado por ser rico e nem o pobre foi salvo por ser pobre. O que Jesus está falando aqui é que a condição social não determinou a eternidade de cada um. O problema no rico e no pobre era o coração, independente da condição social que eles desfrutaram aqui na Terra. É interessante a gente ver também que, além de contraste, essa parábola fala sobre perdas. Essa parábola também é interessante que fala de um Jesus diferente de um Jesus que tentam construir nos dias de hoje. Hoje nós vivemos em um tempo da hipergraça, onde pintam Jesus apenas como um cara legal que veio trazer uma mensagem de amor e fraternidade. Jesus, de fato, trouxe uma mensagem de amor e fraternidade. Mas os pregadores da hipergraça que negam a realidade da morte eterna cancelam o Jesus que conta uma história de sofrimento no inferno. de desespero, de condenação. Jesus amou sem negligenciar a verdade. Jesus contou a boa notícia sem negligenciar a má notícia. A notícia de que todos nós, sem Cristo, sem o Evangelho, estamos condenados à morte eterna, a sofrer eternamente como o caso da história dessa parábola. Jesus, ele traz contrastes com o objetivo de chocar os seus ouvintes a respeito da forma como nós vivemos aqui nesse mundo. Não refletem necessariamente como passaremos à eternidade. Que alguém muito abastardo durante a sua vida aqui na Terra não significa nada em relação à eternidade se o seu coração não for transformado, se não nascer de novo. E que uma condição miserável aqui nesse mundo não significa necessariamente miséria espiritual e morte eterna. Essa parábola de contrastes fala também, como eu disse, de perdas. E é interessante que Jesus, ele tem várias parábolas de perdas. E essas parábolas, elas ficam juntas ali no Evangelho. Tem gente que gosta de falar que é a seção de achados e perdidos na Bíblia. Jesus contou a história de um pastor que tinha 100 ovelhas e perde uma, lá em Lucas 15. essa perda foi uma perda de 1%. Ele conta uma outra história nessa mesma seção de uma mulher que tinha 10 moedas e perde uma. Ela teve uma perda de 10%. Jesus conta também nessa mesma seção a história de um pai que tinha dois filhos e perde um. Ele experimenta uma perda de 50%. e agora ele fala de um homem que tinha uma vida e a perde. Uma perda de 100%. Todas essas parábolas têm algo em comum. Todos esses personagens perderam alguma coisa. Mas a diferença é que o pastor das 100 ovelhas, ao perder uma ovelha, vai atrás da ovelha perdida. e a encontra. A mulher que perde uma das suas 10 moedas procura e acha. O filho, o pai que perde um dos seus filhos o espera e o reencontra. Mas o rico que teve que teve a maior das perdas passou a sua vida toda preocupada demais com os prazeres desse mundo e quando ele se deu conta que havia perdido tudo, já era tarde demais. Essas parábolas apontam também uma realidade que todos nós enfrentamos enquanto estamos aqui nesse mundo. Todos nós lidaremos com perdas. E a grande questão não é a ausência de perdas, mas é como nós lidamos com as perdas e quais tipos de perdas nós estamos, nós realmente nos importamos. Quando a gente olha para a história desse homem rico, nós vemos a história de alguém que não querendo perder os prazeres desse mundo, acabou sofrendo com uma perda eterna. Se preocupou demais em não perder aquilo que era passageiro, mas perdeu aquilo que era eterno. A diferença dessas perdas que eu citei olhando para a parábola que é objeto da nossa meditação nessa noite, é que a diferença entre essas perdas é que todos os outros tiveram tempo de correr atrás, mas para esse rico era tarde demais. Como eu disse, para não trazer nenhum tipo de confusão, Jesus aqui não está falando que o fato de um ser rico e o outro ser pobre justificasse a condenação de um e a salvação de outro, muito menos que as obras mais do rico e as boas obras daquele mendigo, possíveis boas obras, tivessem justificado a salvação de um e a condenação do outro. A salvação sempre foi e é pela graça de Deus. Mas as obras do rico elas revelavam uma condição do seu coração, como estava a sua relação com Deus. Jesus aqui estava falando de um homem que fazia da sua riqueza o seu Deus, o seu ídolo. Jesus aqui estava falando que quem nós fazemos ou aquilo que nós fazemos ou elegemos como Deus da nossa vida, seja o dinheiro, seja o sexo, seja o poder, sejam os bens, tudo aquilo que nós elegemos como ídolos na nossa vida, aqui nesse mundo, direciona a forma como nós vivemos. e que aquele mendigo chamado Lázaro, apesar de ter só acolhido coisas ruins aqui na terra, enquanto sofria, ele se encontrou com Deus e em Deus descobriu o real sentido da sua vida e mesmo não tendo recompensa nenhuma nesse mundo, ele encontra a maior de todas as recompensas na eternidade. E quando a gente olha para essa parábola, nós podemos ver que a forma como nós vivemos nesse mundo revela aonde está o nosso coração e qual é a nossa perspectiva em relação à eternidade. Nessa parábola nós vemos também que a nossa vida ela não é limitada entre o berço e a sepultura e quando o homem e a mulher tem a real perspectiva da eternidade isso impacta a forma como se vive aqui na história e aquele homem rico descobriu isso só que tarde demais descobriu isso da pior forma quando não tinha mais chance para nenhuma mudança para aquele homem rico era tarde demais e era tarde demais primeiramente para ele perceber a existência de Deus no versículo 23 nós vemos o senhor jesus falando o seguinte no inferno estando em tormentos o rico levantou os olhos e viu de longe abraão e lázaro junto dele é interessante que esse homem chama abraão de pai jesus cria uma história onde o homem condenado era alguém do povo judeu alguém que conhecia a lei trazendo a realidade para os seus ouvintes que o fato de ter nascido ser parte do povo hebreu não significava nada que a salvação era mediante o evangelho que apesar de possuir a cultura judaica de conhecer a história dos patriarcas isso não era suficiente para sua salvação que aquele homem que viveu na opulência na luxúria distraído com os prazeres desse mundo e sem se lembrar de deus e consequentemente ao se lembrar de deus ele certamente se preocuparia com o próximo e o próximo daquele homem era aquele mendigo que ficava à sua porta desejando se alimentar pelo menos das migalhas e nem isso ele conseguia e aqui para você ver o estado o contraste que Jesus cria para narrar essa história as migalhas aqui não eram simplesmente os farelos que caíam da mesa naquela época não se existia talher não se usava talher e não se existia guardanapo as pessoas se alimentavam com as mãos e usavam migalhas de pão para limpar a sua mão e a boca e essas migalhas esse miolo do pão usado como uma espécie de guardanapo era lançado ao chão e os animais vinham se alimentar o estado de miséria de Lázaro era tão grande que ele desejava ao menos se alimentar do miolo da migalha de pão usado por aquele homem rico como uma espécie de guardanapo ele queria comer um pouco de migalha suja das mãos e da boca daquele homem e nem isso ele conseguia o seu corpo era repleto de feridas a ponto dos animais lamberem as suas feridas aquele homem rico ele estava preocupado demais com os prazeres desse mundo que não se preocupou em exercer misericórdia e por que ele não se preocupou porque ele não conhecia misericórdia de deus quem conhece a misericórdia de deus e sabe que foi alvo da misericórdia de deus se torna misericordioso com o outro quando nós elegemos ídolos sendo esse ídolo dinheiro qualquer outra coisa nós desviamos o foco da nossa vida e não conseguimos perceber a existência de deus conhecimento pleno de deus se dá única e exclusivamente através de jesus cristo e na mensagem do evangelho porém na criação nós podemos perceber a existência desse deus é impossível viver nesse mundo sem pelo menos perceber que existe um deus criador no salmo 19 no versículo 1 o salmista diz o seguinte os céus declaram a glória de deus o firmamento proclama as obras das suas mãos na carta aos romanos no capítulo 1 a partir do versículo 19 o apóstolo paulo vai dizer pois o que de deus se pode conhecer é manifesto pois desde a criação do mundo os atributos invisíveis de deus seu eterno poder e sua natureza divina tem sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas de forma que tais homens são indesculpáveis aquele homem rico além de não conhecer a revelação especial de deus que é o evangelho é a pessoa de jesus cristo ele nem sequer percebia a existência de um deus porque o seu deus era mamon era as suas riquezas só que quando ele percebeu a existência de um deus criador que o deus o único e verdadeiro deus não eram suas riquezas já era tarde demais e era tarde demais também para ele ver a misericórdia de deus como nós vemos no versículo 24 quando jesus diz o seguinte então gritando disse pai abraão tenha misericórdia de mim e mande que lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua porque estou atormentado neste fogo toda pessoa materialista não consegue entender que até mesmo a sua riqueza é fruto da misericórdia de deus o discípulo de jesus entende que tudo que tem é fruto da misericórdia de deus todas as coisas que podem inclusive nos proporcionar todo tipo de prazer neste mundo é fruto da misericórdia de deus logo eu não tenho autorização para usufruir de nenhum prazer desse mundo fora dos padrões estabelecidos por deus em sua palavra porque tudo de bom que podemos desfrutar no mundo é fruto da misericórdia de deus a mente materialista o idólatra ele não consegue ver que até mesmo alguma coisa boa que ele acabou distorcendo e transformando aquilo em ídolo é fruto da misericórdia de deus logo não pode tomar o lugar de deus e até mesmo a riqueza se aquele homem era rico era porque deus havia sido misericordioso com ele é impossível viver neste mundo sem perceber a misericórdia de deus a não ser que a gente se torne um idólatra a vida o ar que respiramos é fruto da misericórdia de deus a palavra de deus diz que a causa de estarmos vivos de não sermos consumidos é porque as misericórdias de deus se renovam a cada manhã até mesmo aquele homem pobre mesmo sofrendo tudo de pior em sua vida ele também foi alvo da misericórdia de deus de deus porque pelo simples fato de respirar era porque deus havia exercido misericórdia naquela manhã por isso o cristão tendo muito ou tendo pouco ele sempre vai enxergar a misericórdia de deus mesmo sofrendo mesmo tendo uma vida de sérias restrições como era o caso do lázaro ele conseguia enxergar a misericórdia por isso a gratidão o contentamento é uma marca de um cristão autêntico porque sabe que pelo simples fato de acordar pela manhã isso só foi possível porque deus exerceu misericórdia quando percebemos a misericórdia de deus isso deve nos levar primeiramente em adoração a deus por isso para um cristão autêntico o domingo o dia do senhor é o ponto alto da semana por isso para um cristão autêntico toda semana regularmente ele precisa se ajuntar aos seus irmãos para adorar a deus e ouvir a voz de deus a partir da palavra por que? porque sabe que foi alvo da misericórdia de deus e a misericórdia esse entendimento da misericórdia de deus me leva em adoração a deus e consequentemente nos leva a viver de forma piedosa exercendo misericórdia pelos outros mas para aquele homem rico era tarde demais para ele compreender a misericórdia de deus ele clama por misericórdia quando não havia mais tempo para mudar era tarde demais também para ele se preocupar com sua família o texto diz lá nos versículos 27 e 28 que ele pede a Abraão que fale com os seus familiares olha avisa para eles o inferno existe a morte eterna existe se arrependam e é interessante que jesus ele fala o seguinte se ele não conseguiu ouvir os profetas e a moisés jesus aqui ele está fazendo uma referência à bíblia daquela época ao antigo testamento que já revelavam a respeito do salvador que viria jesus ele aqui não está falando de uma materialização nessa época moisés e os profetas já estavam mortos como ele estava falando para uma audiência de judeus de hebreus jesus estava falando olhem para as sagradas letras e compreendam a salvação ali se você não consegue se render a deus tendo acesso a revelação de deus a partir da sua palavra nem mesmo que alguém ressuscite dos mortos você vai conseguir você vai se render e as vezes a gente fica achando que é preciso acréscimos a palavra outras coisas além da palavra de deus para gerar arrependimento jesus está falando o seguinte nem mesmo a ressurreição de um morto é capaz de transformar um coração porque o poder de deus está na palavra é a partir da palavra que somos confrontados que somos convertidos que somos transformados jesus 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 ele está evidenciando a autoridade da palavra de deus para a salvação de perdidos de pecadores jesus jesus fala depois de morto não tem mais o que fazer por você nem mesmo pela sua família que ficou aquele homem se preocupou tarde demais por isso isso nos traz um alerta para nós que somos pais mães a respeito da preocupação principal de ensinar a palavra de deus e o evangelho para os nossos filhos essa é uma tarefa que nós temos o pastor francis shen em um dos seus livros sobre família e casamento ele diz o que te deixaria mais triste descobrir que os seus filhos não te amam ou descobrir que seus filhos não amam a jesus foi tarde demais também para aquele homem rico não só se preocupar com a sua família mas ele observar os contrastes da vida nessa história um era rico o outro era pobre um era saudável o outro era doente o contraste continua na morte só que eles mudam de lugar a morte é a grande niveladora a gente não pode se esquecer disso aquele homem apesar da sua riqueza ele também morreu o rico que morre é interessante você observar que o texto bíblico diz que o rico ele foi sepultado ele teve um funeral ele teve um jazido enquanto lázaro jesus traz uma expressão foi levado pelos anjos não cita um funeral foi como a morte de um indigente contrastes na vida contrastes na morte mas o contraste continua na eternidade porém a posição de privilégio e de miséria ela se inverte essa parábola aponta para nós algo muito importante aponta para nós também uma realidade espiritual que de alguma forma crentes e descrentes mortos em algum nível tem algum nível de consciência sobre as bem-aventuranças dos crentes após a morte isso aumenta ainda mais o sofrimento daqueles que morreram sem Cristo o texto ele não está falando que exista uma comunicação é outro ponto que a gente precisa saber especialmente nesse mês que falaremos sobre parábolas as parábolas elas não têm o objetivo de afirmar ou fundamentar uma doutrina apenas de trazer uma ilustração sobre uma realidade espiritual Jesus aqui não está ensinando sobre comunicação entre perdidos e salvos na eternidade até porque isso contrariaria todos os outros textos escatológicos a respeito da realidade da eternidade mas traz a realidade sobre algum nível de consciência que os perdidos têm a respeito da bem-aventurança dos salvos na eternidade e nessa história além da consciência fala que quando morremos enquanto aguardamos a ressurreição corporal que tivemos na volta de Cristo crentes e descrentes entram em um estado de bênção ou sofrimento logo após a sua morte para aquele homem foi tarde demais para desejar o céu essa parábola aponta para nós outra realidade fundamental existe um abismo intransponível entre céu e inferno que os destinos eternos são irreversíveis após a morte nenhuma decisão pode ser tomada antes do berço ou depois do caixão o rico viveu aqui na terra uma vida completamente divorciada de Deus mas naquele momento o seu destino não podia ser mais mudado ele continuou com a sua vida divorciada do seu criador porém por mais que uma vida divorciada de Deus aqui na terra tenha lhe proporcionado uma vida confortável e abastarda na eternidade a realidade foi completamente oposta da mesma forma Lázaro mesmo que infelizmente tenha sofrido muito nesse mundo por ter nascido de novo ele viveu eternamente voltando aquelas parábolas que eu citei no início para concluir o pastor podia ficar sem uma ovelha ele tinha outras 99 a mulher que tinha dez moedas perdendo uma ainda lhe restava nove o pai que perdeu um filho por mais que cada filho seja único ele não ficaria completamente sem filhos ainda lhe restava um o pastor foi atrás da ovelha mesmo tendo outras 99 a mulher procurou a moeda perdida com diligência o pai esperou pelo filho mas o único que não poderia viver despreocupado como se tivesse mais de uma vida deixou para se preocupar com a sua eternidade fora do tempo quando já era tarde demais essa mensagem aponta para a mensagem do evangelho a urgência do evangelho e o contraste do evangelho do Deus que sendo rico se fez pobre do Deus que sendo detentor de toda glória se esvaziou dela e se fez humano o Cristo que não cometeu pecado algum assumiu se fez maldição em nosso lugar o Cristo que sendo inocente cumpriu a pena em nosso lugar e essa é a mensagem urgente que precisa nos alcançar enquanto ainda dá tempo porque na eternidade é tarde demais vamos orar Pai Santo nós te louvamos pela tua bondade em Jesus Cristo nós te agradecemos Senhor Deus pela salvação que temos em Jesus e te pedimos que o teu Espírito Santo opere em nossas vidas para que não vivamos nesse mundo distraídos com os prazeres ou com qualquer outra coisa Senhor Deus que venha desfocar ou tirar Senhor Deus a nossa atenção daquilo que é eternamente útil proveitoso que possamos viver nesse mundo com a perspectiva da eternidade aproveitando usufruindo tudo de bom que o Senhor pode nos dar nesse mundo mas jamais se esquecendo que um dia viveremos ao teu lado longe de toda a dor de todo o sofrimento de toda a injustiça e aproveitando Senhor Deus da alegria que não se compara a qualquer outra alegria que podemos ter enquanto vivemos aqui se há pessoas aqui que a sua perspectiva de vida era limitada somente entre o berço e a sepultura que o Senhor possa fazer a obra e expandir a sua visão entender que um dia o Senhor virá que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar a sua igreja e que viveremos eternamente ao seu lado longe de toda a dor de toda a injustiça e experimentando uma alegria que não se compara a nenhum prazer a nenhuma alegria que esse mundo pode nos oferecer e é no nome de Jesus que nós oramos amém